Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item tá disponível agora com 15 cópias galera é um item bonito bacana mas é pouca cópia vou pedir para você está deixando o like aí porque o like é de graça incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês galera para pegar esse item é nesse mapa precisa estar aqui ó no grupo aqui galera eu entrei no grupo aqui tudo eu vou mostrar para vocês mas para mim quando eu entro no mapa eu sou expulso galera então tá bugado aqui porque ó tá escrito aqui ó entre no grupo eu entro no grupo ali e mesmo assim não vai beleza então é isso galera quem quiser entrar aí não sei se tem outro grupo porque esse aqui é o grupo do cara e eu entrei aí e nada de conseguir mas se quiser tentar entrar tem um pessoal jogando aqui galera deixa eu ver aqui aqui o negócio e eu fui lá galera tentei entrar no servidor mas deu a mesma coisa aí se vocês quiser tentar pegar aí galera tenta aí beleza eu não tô conseguindo entrei no grupo certo aí mas não tem nada não sei que o cara tem outro grupo aí beleza mais é isso aí galera boa sorte eu sei que muita gente nem vai tentar pegar porque é roleta só tudo o vídeo aí porque é um item grátis beleza galera galera é muito bonito mas já não vale muito a pena não porque esse negócio aí entra no grupo aí não vai não dá certo roleta então quem quiser boa sorte tchau não vai 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 não